Rodrigo Maia que tanto se esnobou com seu poder, usando da presidência da Câmara dos Deputados para seus interesses pessoais. Olha só, ele conseguiu sair da forma mais desmoralizante possível. Bom, o Maia, ele foi abandonado pelo próprio partido, ficou totalmente isolado e passou muita vergonha. E tudo isso praticamente consolida uma vitória esmagadora ali do deputado Arthur Lira. Esse que é candidato do presidente Bolsonaro, mas o Maia, ele viu isso, ficou totalmente revoltado e resolveu tomar uma atitude. Bom, a atitude é meio forte, né? Rodrigo Maia não tem muita atitude, ele ameaçou lá o presidente Bolsonaro de impeachment. Mas isso ficou só na ameaça, porque até mesmo os amiguinhos do Rodrigo Maia não gostaram dessa atitude dele. Deputados do DEM, por exemplo, reclamaram. Disseram que ele é um moleque mais do que eles imaginavam. E esse é o final melancólico do Rodrigo Maia, que fez o Brasil estacionar no tempo, parando reformas e projetos para o bem do Brasil.